Olá, e na pergunta 909 do Livro dos Espíritos é a seguinte O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Gente, dá raiva, eu acho, que quem respondeu, esse Espírito que respondeu, nunca habitou por aqui, passou pela Terra Porque ele fala assim, sim, e às vezes com pouco esforço, o que lhe falta é a vontade Ah, como são poucos os que se esforçam Pois então, não desista, confia, diga que fica, diga que fica para trabalhar e vencer suas más tendências Você consegue!